eita aí tudo bem né seu velho Wilson tá aqui pegado aqui na obra ajudando aqui o vizinho aqui que tá construindo aí tá aqui gente cadê a Laiane bom dia tudo bom meu querido Laiane tá ajudando né Laiane cadê o bom dia para os nossos amigos bom dia pessoal olha aí e aí seu velho Wilson como é que tá aqui na luta bem cedo né desde bem cedo né comecei agora na terça-feira fazendo esse filho rapaz aqui aí ele falou comigo né tudo bom meu filho beleza e aí né para comprar um pão de cada dia tá certo rapaz aí eu mesmo sem poder né que você sabe também espero que de noite só não falta dormir aqui por causa do meu ombro né mas graças a Deus tá dando certo tá dando tudo certo é pode desistir não né porque a gente desistindo a gente não vai para frente é verdade tem família para cuidar né seu velho é sim deixar o rapaz passar aqui e o Laio está ali chorando aí rapaz aqui é o que do senhor ele é neto do dono da casa lá né é neto do dono da casa pronto da família ainda né da família né seu velho aqui esse buraco foi onde o homem caiu dentro foi foi aqui foi o buraco rapaz caiu dentro o senhor não tá no dia não né como é que o senhor vai fazer para entupir essa cratera aí eu tenho muitas manilhas ali mas você plantar manilhas ali ali para limpar né sim quando você quando baixar para limpar para botar as manilhas né mas tudo tem aqui com o barro de fora né hum hum é o barro de fora tá aí ficou grande o buraco hein se o senhor tivesse concreto para encher né botar essa massa de concreto ficava bom aí aí você tá mandando na casa aí na ali você gastar gastar o cimento aqui eu comprei ali vai dar certo vai dar certo e esse caixa de banana aqui o senhor tirou foi porque tava muito pela parede tinha que arrancar ele lá ah mas ele não tava ainda bom não né dá para comer cozinhado só cozinhado né cozinhado numa carne no feijão não dá ela é banana coruda essa aí é coruda ela cresce muito ah é porque ela tava no meio aqui né e aí e aí um bom dia para a dona dava de beijo e aí e aí e aí para todas as crianças do canal um beijo e aí 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 me ajude aqui se oferece eu estou com pouca força hoje e aí vamos lá vamos pegar aqui umas coisas que chegou né Laiane e aí aqui deixa eu pegar tchau meninazinha e aí e aí essa caixa aqui bicho esse bicho tá quente hein seu velho isso pega aí meu querido a mamãe leva isso daqui pronto pronto essa aí pode pode fechar aí seu velho a gente tem mais vamos pegar aqui as coisas que a tia da alva mandou Laiane é e aí e aí e aí e aí e aí vamos pega aí vamos aqui ó esse pacote deu certo deu certo Laiane olha a cabeça aqui bora levar seu pacote vamos lá vamos ver o que que chegou Laiane vamos ver o que que a tia da alva mandou é levanta pra não arrastar no chão opa deu certo e aí diga aí tia da alva muito obrigado isso mesmo olha o que ela mandou pra você Laiane que a gente mandou pra minha filha o que foi foi Tieta foi Danone geladinho tá gelado hein tá só no jeito e até Laís também quer Laís e aí Laís chegou Danone Laís chegou chegou leite chegou leite também né olha o que é isso eita é uma fruta vermelha como é o nome dessa fruta hein Laiane vamos dar uma olhada aí eita o que será sabe como é o nome dela vamos ver vamos ver olha que fruta é essa Laiane é o que esqueceu é ma ma maçã maçã é isso aí é maçã isso aí ganhou Danone maçã outro Danone outro Danone ainda olha tá escondido pronto vamos cá é rapaz muita coisa boa tem muita coisa boa tem fruta também olha o tamanho do mamão eu tava precisando de comida tava precisando de comida tá vai levar logo os dois muito bem guarda no teu estoque né tava precisando de comida a gente agradece vai é esperta mais do que nós hein tava precisando de comida vai dizer assim isso aí até parece que é combinado é muito sábia e o Laís já agarrou ali um recheado foi Laís vai comer com castitura é pãozinho né é pãozinho é chocolate é chocolate também ah é e desse lado é pão pão de chocolate pão de chocolate vamos agradecer né vamos agradecer a tia Dalva né ah não mas antes tem as caixas pra abrir isso é pronto olha aí desculpa vamos abrir aqui o pacote preto aqui foi a dona Dalva que mandou também que é isso seu rariz uma caixa misteriosa é só arriscar aqui pela anote é uma caixa misteriosa olha bem protegido hein é o copinho de medir de fazer bolo é é o medidor de bolo pronto show de bola dá pra comer é o copinho de medir o que mais tudo bem protegido né com papel bolha plástico bolha aliás olha o pincel pincelar o bolo rapaz olha uma espátula é é uma espátula também de bolo é pode ser e o quer descer é lá quer descer pra bolir também as forminhas olha que coisa fofa forminha antiaderente rapaz olha olha aí coisa bonita é bonita são quantas duas duas forminhas e o bom que é antiaderente isso aí é o que você vê isso embalagem vou abrir né vou abrir pra ver olha olha uma 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 duas é liga de amarrar cabelo é é é prendedor de cabelo é amarrar cabelo aí aí pai olha sai lá pra prender o seu cabelo a xuxinha é é é é duas xuxinhas eu vou botar aqui bota aí pronto tem mais uma caixa aqui que a dona Dava mandou né Laís cheguei aqui o seu velho você ainda tava no espelhinho de trabalho tive que esperar aqui alguns minutos pessoal né é o velho está fazendo massa está ali com as pernas cheias de cimento ainda cimento ainda mas olha aí mais pacote bolo olha aí que maravilha é massa de bolo aqui vários sabores né faz vários sabores chocolate tesoura baranja show de bola coco milho eita cada bolo melhor que o outro que maravilha que maravilha eu veria depois fique à vontade viu quiser falar alguma coisa para a dona Dalva agradecer a dona Dalva a pessoa não sabe nem como é que agradece a gente fica emocionado ela sempre está ajudando a gente e a gente agradece ela muito de coração a gente fica até sem palavras verdade verdade a gente já disse para ela a gente já falou também no canal que a gente tem considero ela como a nossa mãe ela está tipo adotou a gente agora é o casal da Suíça a dona Dalva que a gente tem no nosso coração tem a dona Carmen a dona Carmen a dona Cássia também que a gente não esquece que mandou essa bênção aí fazer a área de serviço da gente e assim né cada pessoa assim que a gente sente no coração da gente está adotando a gente sabe com certeza porque os anjos que estão fazendo por a gente a gente nunca esperançar uma vez sobre essa acontecer na nossa vida mas graças a Deus essa vez na nossa vida está dando tudo certo amém agradecer também a experiência para se ver aquela senhora também que mandou os 30 reais para bater o transforme no meu braço sim e até eu estava me lembrando dela que eu estava desde o terceiro que eu estou trabalhando aí né de servente o rapaz falou comigo não eu vou eu já disse mais dá certo isso me dá eu lembrei do braço eu senti no meu braço aí me lembrando né ela chamou de conversar para mim mas se não fosse essa cena que eu chamava de conversar eu já sabia que eu falo o problema do meu braço mas graças a Deus espera que ele foi isso que você não suze né graças a Deus eu faço no serviço como você viu você chegou eu estava aí trabalhando larguei o meu instante e se você não quiser chegar agora eu matei um outro serviço aqui que eu me perguntei o mato pode eu bater sabe foi vai bater aí eu terminar aqui meio dia aí eu vou para ali aí quando for na hora de almoçar eu venho aí quando for na hora dali aí eu vou para ali de novo aí nós lá quatro horas já lá já vou bater ali de novo vale de novo a gente não vai lá por falta de transporte né está fazendo cinco meses hoje que a gente não vai lá na minha mãe mas eu agradeço a minha mãe também hoje ela tem a saúdinha dela está viva ela é meu pai eu sei que ela assiste a gente também é bem pertinho ela assiste a gente ela assiste nós lá qualquer momentozinho se a gente puder não dá para ir a pé porque é longe com duas crianças eu já pensei de comprar uma bicicleta para mim mas as condições é que não dá mas se Deus quiser um dia se Deus quiser vai dar certo vai dar certo é isso vou dar um abraço para minha mãe para o meu pai que estão assistindo a gente e para todos aí no canal a gente fica muito feliz em saber que vocês gostam muito da gente mesmo a gente não sabe nem como agradecer vocês viu quando eu revocar o fogão ali terminou o fogão lá bora pode revocar pode revocar vamos lá aquele dia ainda faltava terminar né faltava terminar ainda pronto vamos lá ah menino tá de origem o rapaz ficou show demais olha aí o caprichou mesmo a boca do fogãozinho assim nunca ter feito nunca tinha feito não o pai o senhor desenrolou muito bem viu foi a experiência aí ele pensou de fazer esse lado aqui ali mas com assim essa coisa aí ficou de origem viu ficou bonito as paredes é aí 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 depois de rebocado e pintado fica bonito hein aí aqui eu vou fazer mais uma camada aí eu vou botar a cimenta em cima queimar né aqui queimar é aí fica bem bonitinha se Deus quiser pronto tá aí beleza rapaz para quem fez pela primeira vez ficou bom demais melhor do que eu pois tá aí seu venho eu quero até agradecer aqui a nossa amiga Nessy nossa amiga Nessy ela assistiu o vídeo lá litoral sul de São Paulo e ela mandou 200 reais mandou 200 reais e para o senhor exatamente pedir para agilizar aqui né a pia é eu queria pedir para o senhor chamar alguém com esses 200 reais o senhor pedir para um pedreiro colocar a sua pia viu assim tá e aí o senhor veja aí o que vai precisar o senhor não quer botar o suporte quer fazer fazer as paredinhas de tijolo assim mesmo né que fica mais seguro né para lavar roupa né aguenta mais peso né aguenta mais peso é pois pronto aí eu vou lhe passar 200 reais a nossa amiga Nessy lá de litoral sul de São Paulo tá certo a gente agradece né muito obrigado Nessy que Deus abençoe a senhora a senhora conhece a gente a gente não conhece a senhora né mas a senhora tem um bom coração viu muito obrigado mesmo que Deus abençoe a senhora e toda a sua família viu a gente fica muito feliz mesmo e a gente fica muito feliz sabe nem como agradecer sabe nem como agradecer né né Laiane e tá aí pois muito obrigado vamos dar um tchauzinho Laiane para Dona Nessy tchau tchau beijo tia Dalva eita que bem gostou tia Dalva agradecer também você tá sendo um amigo lá de Suzano de São Paulo né Suzano meu amigo Emmanuel Luiz sim né gente boa também mandar um abraço aí pra ele né também e um rapaz também que a gente viu no comentário que ele disse que queria conhecer a gente né que a gente se vê assim nos comentários né que é o Antônio filho né Antônio Francisco né dá um abraço aí pra eles né que a gente vê nos comentários viu um abraço aí meus amigos pra vocês que puderem visitar a gente as casas tá abertas as portas tá abertas aí vocês vão ser muito bem vindos viu amém é isso aí valeu meu gente obrigado obrigado pelo carinho obrigado por a paciência né nos assistir até aqui dá um tchauzinho Laís tchau 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 Tchau.